Olá! Nesse primeiro programa PCF em Pauta, recebemos o perito criminal federal Jesus Antônio Velho, que é doutor em Fisiopatologia Médica pela Unicamp, professor da área de Ciências Forenses da USP e autor e organizador de uma série de publicações sobre criminalística. Ele foi o perito responsável por coordenar a maior reprodução simulada da história da criminalística brasileira, o caso que ficou conhecido como a Chacina de Paudar. Jesus, conta um pouco como que a Polícia Federal entrou no caso. Então, a Polícia Federal iniciou a investigação das circunstâncias que ocorreram as 10 mortes na Fazenda Santa Lúcia em Paudar por determinação do Ministro da Justiça. Em casos de homicídio, de repercussão interestadual, internacional, casos de chacina, existe base legal para essa determinação. E a Polícia Federal, entrando na investigação, é natural que os exames periciais sejam de competência da Polícia Federal. E esse exame de reprodução simulada é algo rotineiro dentro da Polícia Federal? Não. Hoje, a Polícia Federal realiza poucos exames ainda dessa natureza por ano. Eu tenho algumas hipóteses sobre o porquê disso. Primeiro, a casuística, o tipo de crime investigado pela Polícia Federal. Os crimes contra a vida, a investigação de crimes contra a vida da Polícia Federal é em menor proporção a outros crimes, como, por exemplo, os crimes financeiros. Então, primeiro, uma questão de competência de investigação criminal. Segundo, a alta demanda de recursos financeiros e humanos envolvidos em casos, exames dessa natureza. Para se ter uma ideia, Daniel, na reprodução simulada do caso de Pau D'Arco, foi montada uma mega estrutura logística para a realização dos exames. O superintendente da Polícia Federal no Pará, DPF Wally Machado, o delegado-chefe da Polícia Federal em Redenção, DPF Brito, tiveram que montar uma estrutura logística tremenda. Foram utilizadas duas aeronaves, foram utilizadas mais de dez viaturas, cem pessoas foram envolvidas diariamente nos exames de reprodução do simulado, e duraram cerca de sete dias. Foram dez peritos, mais de cinquenta pessoas trabalhando como atores, policiais envolvidos na segurança do exame. Uma outra hipótese que a gente pode levantar também é um pouco do estigma que existe no exame de reprodução simulada. Muitos acreditam que a reprodução simulada é simplesmente uma ilustração teatral de depoimento, enquanto o exame vai muito além disso. São feitos testes de hipótese, são feitos análises de visibilidade, análises de audição, e vários outros confrontos, caso seja necessário, para o descobrimento da verdade sobre um caso. E nesse caso que a gente está narrando, de pau d'arco, foram quantas áreas de perícia envolvidas ali? Quantas áreas que se integraram ali para fazer essa reprodução simulada? Então, no caso de pau d'arco, foram dez peritos envolvidos diariamente nos trabalhos em diferentes especialidades. Posso citar, por exemplo, o PCF Rodrigo, que trabalhou no caso cuja especialidade é medicina legal. O PCF Marco, da área de engenharia, que trabalha com geoprocessamento, georreferenciamento. Nós tivemos ainda o PCF Guilherme, que tem um treinamento muito bom com captura de imagens e vídeos com drone. Além dos peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que é a perícia estadual em Belém. Eles conduziram os exames iniciais antes da Polícia Federal entrar no caso. Então, foram eles que fizeram o exame de local de crime, o exame necroscópico nas vítimas. E isso foi fundamental. A participação deles no exame de reprodução simulada foi fundamental esse trabalho integrado. Por quê? A natureza do exame de reprodução simulada é um exame de integração de todas as informações subjetivas do caso. Então, no exame de reprodução simulada, a análise de versão desses testes de hipóteses, são confrontadas as informações subjetivas com o laudo de medicina legal, com os laudos balísticos, com o laudo de local de crime. Então, o acesso à informação, as informações iniciais coletadas no caso, foi favorecida pela participação dos peritos estaduais e a integração entre peritos estaduais e federais. E avaliando a dimensão da reprodução simulada no Paldarco, quais foram os desafios? O que você elenca como as dificuldades que vocês tiveram ali? Olha, Daniel, foram inúmeros os desafios. A gente pode começar citando com as dificuldades de acesso. O palco dessas mortes foi uma fazenda distante, fazenda Santa Lúcia, distante mais de 800 quilômetros de Belém. Uma fazenda de 6 mil hectares, cuja algumas áreas da fazenda de difícil acesso, com vegetação densa. Nós tivemos gravação em três cenários diferentes dentro da fazenda. Em alguns desses cenários, o único acesso era andar na perna. Não tinha outra forma de se chegar ali. E nesse caminho, com vegetação densa, muitas vezes se deparando com animais peçonhentos, em uma das gravações tinha uma cobra, esperando antes de iniciar ali as gravações. Teve dias de os membros da equipe chegarem em casa cheio de carregado, cheio de carregado pelo corpo. E durante a fazenda, os exames, teve dia que permanecemos com nós de 14 horas na fazenda, diante dessas adversidades. E você falou que durante os exames era necessário três cenários, né? Gravações diferentes e nesse sentido. Como que é para o perito que ele precisa, e o papel dele é ser isento, nas entrevistas com as pessoas sobreviventes, as pessoas que participaram ali daquela situação, não se envolver emocionalmente, não absorver aquela carga emocional do que estão contando ali para vocês? Sim, esse é um desafio grande, né? Não se envolver emocionalmente e não mostrar, ao mesmo tempo, indignação. A partir do momento que você está conduzindo as entrevistas e também, ao mesmo tempo, não influenciar essas versões. Então, um dos procedimentos que a gente adota durante essa reprodução simulada, a gente começa falando, conta, o que você lembra? A gente deixa o entrevistado muito à vontade, narra toda a versão sem interromper. Depois a gente volta fazendo algumas perguntas, mas assim, sempre ao máximo, tentando não transparecer algumas emoções. E não transparecer nem emoção, nem julgamentos da ação. Nem conduzir para nenhuma situação. Exatamente. O desafio é manter essa imparcialidade, mesmo diante de situações emotivas. Que é o papel do perito. Que é o papel do perito. E assim, é fundamental e é natural. Por exemplo, o depoente começa a recontar uma história trágica, né? Muitas vezes é que você emociona. Começa a chorar. Começa a se relembrar e começa a chorar, né? Então, você tem que se blindar de qualquer aspecto emocional. Entendo. Imagino que seja uma dificuldade muito grande para vocês isso. É um exercício permanente. Imagino. Em relação ao produto desse trabalho todo, vocês se reuniram em um laudo só? Como que foi isso aí? Sim. O resultado final da reprodução simulada, ele é apresentado em um único laudo. Esse laudo, ele processa todas as informações que você obtém do caso. Sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva. Então, o laudo tem exceção. Primeira exceção, das análises subjetivas, das informações subjetivas. São descritos todos os depoimentos e, ao mesmo tempo, se faz um confronto a esses depoimentos. O que há de convergência, o que há de divergência entre esses depoimentos. E depois, esses depoimentos são confrontados com os elementos materiais do caso. Se tiver laudo, como no caso do pau-dato, já se tinha o laudo necroscópico, os corpos, já se tinha o laudo balístico, já se tinha o laudo de local de crime. Então, o exame de reprodução simulada, ele vem integrar todas essas informações e unir. Muitas vezes, você tem informações soltas. E o laudo de reprodução simulada tem esse papel fundamental de integração e condução, fechando esse quebra-cabeça. Todo caso de investigação é um grande quebra-cabeça. E dentro do contexto da investigação, o que você avalia que foi a maior contribuição da reprodução simulada no caso de pau-dato? Na minha opinião, a maior contribuição da reprodução simulada foi na individualização das condutas. Houve a participação de 29 policiais nessa operação, nessa ação, que resultaram da morte de 10 acampados. E esse caso teve grande repercussão nacional, internacional, e um clamor muito forte por justiça. E nesses casos, se você não consegue individualizar essas condutas, você tem alta chance de acabar condenando ali todo mundo. E em vez de fazer justiça, você vai estar aí promovendo a justiça. Na reprodução simulada, nós conseguimos individualizar essas condutas, provar as pessoas que atiraram, quem não atiraram, os policiais que tiveram ali nas áreas de execução, para você ter uma ideia, dos 29 policiais, oito deles nem sequer chegaram à área onde ocorreram as mortes. A gente falou de cobra no meio do caminho, você me contou de carrapato. Tem alguma outra situação curiosa, peculiar, que você pode compartilhar com a gente? Um fato interessante que aconteceu, um dos depoentes, ele começou a gente, lá no cenário, a reprodução simulada é feita no cenário onde ocorreu os fatos, e começou a descrever, olha, eu estava aqui, comecei a ouvir tiros, de repente entrei nessa área aqui, era uma área de mato fechado. Eu questionei novamente, tem certeza que você entrou nessa área de mato fechado? Não acreditei, era muito densa. Ele falou, não, eu entrei nessa área, entrei rastejando, e nesse dia eu vesti uma camiseta regata de cor laranja da Adidas. E para não correr o risco de ser identificado, que era muito visível, a aranja, eu resolvi tirar essa camiseta, e se você cortar esse mato denso, vocês vão encontrar a camiseta. Que é meio incrédulo, né? Mas vamos cortar. Começamos a cortar ali aquela vegetação, depois de dez minutos, eis que a gente encontra a camiseta. Mais de quarenta dias estava ali a camiseta. Olha que fato interessante de validação desse depoimento. Num mal simples de local de crime, raramente os peritos iriam cortar a vegetação próxima na busca de vestígios. E nesse caso, com o direcionamento de depoimentos, se conseguiu trazer vários outros elementos para a investigação do caso. Jesus, e qual é o legado que a maior reprodução simulada da criminalística brasileira deixou para a perícia federal? Eu acho que o maior legado é o recado que podemos, né? Que a gente pode ir além. Eu acho que nós fizemos em equipe o que muitos acreditaram que seria impossível, né? Coordenar cem pessoas diariamente no exame de reprodução simulada, um exame acontecendo com a articulação de cem pessoas que se conheceram ali, muitos dos atores naquele momento, os policiais, os peritos de vários estados diferentes, de órgãos de perícia diferentes, né? Que se encontraram e fizeram as engrenagens desse exame rodar e o exame acontecer. Então, eu acho que é uma mensagem essa, que é possível, né? Que quando se trabalha em equipe, se consegue ir além. Jesus, eu agradeço a sua participação no programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu convido você a se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe. Até logo!